O que será que eu tenho que fazer pra esquecer de te lembrar? Eu tento, mas não dá O tempo que era pra diminuir a sua falta Só tá fazendo ela aumentar E pra ajudar a sua foto aparece Me desbloqueou só pra fazer o teste Foi só eu mandar mensagem, quero te ver Pra você mandar esquece Me fala uma coisa, como é que esquece? Se você provoca, quer me ver implorando A volta é para com isso Não vê que eu tô mal, deixa eu viver Com ou sem você, me fala uma coisa, como é que esquece? Se você provoca, quer me ver implorando A volta é para com isso Não vê que eu tô mal, deixa eu viver Com ou sem você Deixa eu viver com ou sem você E pra ajudar a sua foto aparece Me desbloqueou só pra fazer o teste Mas vai eu mandar mensagem, quero te ver Pra você mandar esquece Me fala uma coisa, como é que esquece? Se você provoca, quer me ver implorando A volta Para com ou sem você Para com isso, não vê que eu tô mal, deixa eu viver Com ou sem você Me fala uma coisa, como é que esquece? Se você provoca, quer me ver implorando A volta é para com isso Não vê que eu tô mal, deixa eu viver Com ou sem você 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 Que moda, meus amigos Obrigado demais, cara Você tá doido? Essa é perigosa, hein?